Bom, aqui no Norte, a BR-101 tem interdição em dois trechos, além do quilômetro 170, em Jacupemba, outro trecho tem interdição parcial, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que nos enviou um vídeo explicando esses pontos de interdição. Atualmente, nós temos dois pontos de interdição. Um deles é interdição parcial, com desvio, e o outro é interdição total. O ponto de interdição parcial está especificamente no quilômetro 186 da BR-101, no município de Aracruz. Ali, a interdição é apenas parcial e é possível que os veículos passem pelo acostamento, num pequeno desvio. Já no segundo ponto, nós temos um ponto de interdição total. Ele está ali no KM 169 da BR-101, exatamente entre os municípios de Linhares e Aracruz, nas proximidades de Jacupemba. O ponto é de interdição total. Então, portanto, os motoristas que necessitem de seguir viagem, precisarão pegar uma rota alternativa, nos municípios de Colatina e João Neiva. Para mais atualizações a respeito das interdições de pista aqui no Estado do Espírito Santo, siga as nossas redes sociais, Instagram, arroba PRF, underline, ES, e o Twitter, arroba PRF191, ES.